E aí, suave? Nesse vídeo o que a gente vai falar é sobre componentes. Eu vou explicar a teoria de o que é um componente e logo em seguida a gente já vai criar um componente de forma prática, usando apenas JavaScript e exibir ele na tela, beleza? Olha, se liga só no componente que a gente vai criar aqui. Então, voltando no nosso código, na verdade no nosso layout primeiro, o que a gente vai criar é esse componente do cartão. A gente vai criar com esse logo aqui da Lura ou com o logo do JavaScript. Na hora que eu for criar, a gente descobre qual logo a gente cria, beleza? Mas qual que é a ideia primeiro de um componente? Eu vou dar um print aqui, ó, nessa tela, só pra gente discutir um pouco nessa telinha pequena aqui do nosso jogo. E vou voltar ali no nosso crita pra gente trocar uma ideia. Eu vou dar um Ctrl V e vou legal aqui. Vou pegar a cor, deixa eu ver uma cor que a gente vai conseguir ver. A cor branca eu acho que a gente vai conseguir ver legal. Deixa eu ligar minha tablet aqui que eu esqueci. Esqueci de ligar a tabletzinha aqui, ó. Vai ligar aqui legal, que aí fica um pouco mais tranquilo pra escrever e tudo mais. Já tá ligado. Então, aqui, ó, nesse rolê, o que que se trata de um componente? Quando você olha, um componente é algo visual mesmo da tela. Pode não ser só apenas visual, mas depois a gente fala sobre isso. Inicialmente é algo visual mesmo. Que você consegue reutilizar na mesma tela ou em outras, beleza? Não é um critério só de mesma tela. Então é algo reaproveitável de forma visual. Esse reaproveitável aí com meio estranho que eu soltei. Então se a gente olhar aqui, a gente tem vários componentes. Ó, a gente tem esse texto aqui, ó, que é um componente, né? Esse texto aqui maroto, que a gente pode considerar como componente. A seta como componente. A gente tem esse placar, de certa forma, aqui como componente. O versus, porque a gente pode utilizar em outros lugares, né? E repara, não é o texto. O conteúdo não é tão importante, mas o comportamento visual. Então repara que aqui tem player 1 e player 2. Se você não se preocupar com o conteúdo, você pode reparar que o texto é em si o componente. O texto não, perdão. O comportamento visual desse texto, beleza? Então a palavra player 1, né? E player 2 vai mudar. Mas o componente é o mesmo. Então dá pra você fazer isso. Deixar o conteúdo dinâmico. Essa é a ideia. A mesma coisa acontece aqui, ó, nos cartões. A gente pode ver que o cartão também é um componente. Vou pegar outra cor aqui só pra gente conseguir visualizar, ó. Então esse cartãozinho aqui, ó, ele é um componente pra gente. Beleza? Essa é a ideia que você tem que ter em mente. E a gente consegue reaproveitar ele com outros conteúdos, ó. Com o conteúdo aqui, o logo do JavaScript. Embaixo, o logo do HTML. E aqui embaixo, ó, o logo do CSS. Então é isso que é o conceito de componente basicamente. É onde você tem um reaproveitamento de um comportamento visual. Inicialmente é só isso. Como você cria esse componente? Tem várias formas. Você pode criar esse componente usando só HTML. Né? Criar HTML e CSS. Você tá criando um componente. Você pode utilizar usando HTML, CSS e JavaScript. Ou você pode utilizar só com JavaScript, que é o que a gente vai fazer. E nesse caso, a gente vai escrever o próprio HTML do componente que vai aparecer na tela e o CSS usando o JavaScript. Beleza? Mas nesse vídeo a gente vai fazer tudo isso. Nesse vídeo a gente vai fazer só o componente de aparecer na tela. Só um elemento aparecendo na tela que vai ser a representação do HTML. Então só o HTML que a gente vai colocar na tela usando apenas JavaScript. Ainda a gente não vai fazer a parte visual. Sempre vai ter um vídeo só pra parte visual. Beleza? Então vamos aqui no nosso código. Vou voltar aqui no nosso código legal. Dentro do nosso código a gente já tem amém. Amém é a representação de tudo que a gente vai fazer com JavaScript. E aqui dentro eu teria que colocar um componente. Beleza? Dá pra escrever todo o componente aqui, a representação dele. Só que isso vai ficar muito desorganizado logo no começo. Então o que a gente vai fazer em vez disso? A gente vai clicar com o botão direito. New folder. E a gente vai criar um folder chamado SRC. SRC é de source. Normalmente a gente tem realmente c-source, que é a pasta do nosso projeto. Então dentro dessa pasta do nosso projeto, eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma outra pasta. Essa outra pasta eu vou chamar de components. E aí você já deve ter meio que chutado, mesmo sem saber em inglês, né? Que components é componentes. Faltou só uma palavrinha, né? Realmente é um cognato do português pro inglês. Então a gente tem components. Components vão... Aí dentro dessa pasta components vai ficar todos os componentes. Então voltando ali na nossa representação visual no Krita, o componente aqui do player vai ficar lá dentro. O componente da seta aqui também vai ficar lá dentro. O componente do placar também vai ficar lá dentro. O componente do cartão, que é o que a gente vai fazer agora, também vai ficar lá dentro. Beleza? É assim que vai funcionar. Então aqui dentro a gente vai criar dentro da pasta component, a gente vai criar a pasta de cada um dos componentes. O primeiro que a gente vai criar é um chamado card. E aí eu vou tomar um cuidado aqui, que eu vou usar um padrão aí de design, de nomenclatura, de componentes, chamado RSCSS. Beleza? E o padrão mais importante que a gente tem que entender agora desse padrão de arquitetura, de RSCSS, é que o nome do componente tem que ser composto por duas palavras. Então eu não posso chamar ele só de card. Então nesse caso o que a gente vai fazer é chamar de cardgame. Beleza? O nome da pastinha é cardgame.index.js. Agora sim você vai começar a entender as coisas, ó. Então aqui dentro a gente tem o cardgame. Dentro desse cardgame a gente tem a index. Eu vou criar um outro componente, só a pasta e o arquivo, mas eu não vou trabalhar em cima dele. Imagina que a gente tem que criar aquele componente do... Aqui, ó. Do placar, né? Beleza? Desses pontos. Então vamos chamar aqui de points. Ou points não, score. Score faz mais sentido, né? Então é o score do jogador, são os pontos do jogador, né? Então a gente vai criar uma outra pasta e, ah, tem essa malandragem, ó. Eu vou clicar em cima do botão direito na pasta component e vou criar new file. Eu não vou ter sempre esse comportamento. O nome da pasta do componente e dentro do nome da pasta do componente uma index.js que é a representação do código JavaScript desse componente. Sempre vai chamar index.js para ficar mais fácil importar esse arquivo posteriormente. Eu vou mostrar para você. Mas o que a gente vai fazer? Vai dar um new file. E eu vou já criar a pasta e depois o arquivo de uma forma mais direta. Vou fazer isso aqui, ó, score. E o que a gente quer? Ah, score do jogador, né? Então se é o score do jogador, então, ó, pontos do jogador, então, player score barra index.js. E vou dar um enter. Aí ele já criou a pasta para a gente, ó, player score e a index está aqui. E a card game também, ó, a card game está aqui. Ah, só que eu criei como pasta, ó, criei errado. Vou clicar com o botão direito e vou remover aqui, ó. Sem querer eu criei como pasta a index.js. Então eu vou mover aqui para a lixeira, botão direito, new file. Agora sim, index.js. Agora sim, nós temos os dois componentes, meio os arquivos apenas, né? Não a representação do componente. Mas a gente já tem aqui o componente que a gente quer trabalhar, o arquivo, né? Do componente que a gente quer trabalhar, que é o card game. Então aqui dentro eu vou escrever function. Então a gente tem uma função que vai chamar exatamente o nome do componente. E essa função é o que vai representar o nosso componente. Aí você pode estar falando, ah, Mário, que eu quero escrever de outro jeito. Eu quero escrever atribuindo por uma constante usando uma run function. Function pode, você pode vir aqui e usar const, card game, igual uma run function, beleza? Da forma que você achar mais interessante. Eu gosto mais da função porque eu gosto do layout da função, eu gosto da sintaxe e isso me agrada mais. O importante é você manter um padrão. Se você for criar todos os seus componentes usando a run function dessa maneira, ou for usar a função, ou até mesmo usar a função ali sendo atribuído para a variável, aí é uma escolha sua de layout. Só, por favor, mantenha um padrão, né? Na hora eu uso uma coisa, na hora eu uso a outra, fica uma confusão. Então, no meu caso, eu vou usar aqui só a function normal e aí está tudo bonitinho. E eu quero usar isso do lado de fora. Como eu quero usar do lado de fora esse card game, eu já vou criar um padrão toda vez que eu criar. Eu já vou dar um export, default, do nosso componente. Eu vou falar componente, mas é a função, né? Do nosso componente card game. E aqui a gente já tem a base de um componente. Só que todo componente tem que aparecer um HTML na tela. E como que vai ficar o padrão nosso? O HTML na tela vai ser o return da função. Então, quando a gente executar essa função, a gente já vai retornar o que a gente chama de HTML do rolê. Então, eu vou abrir crase, fecha crase, vou dar um enter e aqui dentro vai ficar o HTML do nosso rolê. Eu vou chamar de article. Eu vou falar que o nosso cartão ali é um article. Então, o nosso card game é um article. Aí a gente pega aqui embaixo e fecha o article. Se você nunca viu essa sintaxe aqui de abre crase, fecha crase, é uma representação de string chamado template string. O que que permite? Permite a gente dar enter, tá vendo? A gente acabou de dar enter aqui. Uma das coisas mais legais é isso. Se você tivesse dentro de uma string comum, você não pode dar enter assim. Tá vendo que já deu erro? Eu não poderia fazer uma indentação no meio do meu código, né? Isso daqui vai ser muito parecido na hora que você estiver mexendo com o JavaScript, esse JSX que a gente acabou de criar ali em cima. Muito, muito parecido com uma parada chamada JSX, na verdade. O template string ali de cima vai ser parecido com o JSX. Só pra você já ir criando uma relação. Não sei o que é o JSX, não precisa saber por agora, beleza? Mas já vou até deixar aqui anotado, ó. JSX. Depois dá uma procurada, é legal. Isso daqui é bem similar ao JSX do nosso React. Show? Então eu vou apagar aqui, ó. Beleza, então a gente já tem a ideia de que quando a gente executar o card game, ele vai retornar pra fora esse article. Só pra gente saber que é o card game, eu vou colocar aqui dentro só um texto escrito card game por hora. Porque a gente não vai fazer ainda a parte visual, só a parte de executar o componente e colocar ele na tela, beleza? Então beleza, a gente tem o card, tá tudo bonitinho na execução. Mas aonde que a gente vai usar ele? Que momento que a gente desenha as coisas na tela? É aqui no main, ó. No nosso main é onde a gente tem o root, que a gente tá só colocando por enquanto um text content, só exibindo um texto na tela. Agora, eu quero um pouquinho além disso. Eu quero um pouquinho mais longe disso. O que eu quero fazer? Dentro desse root, eu quero colocar, na verdade, o nosso componente card game que a gente acabou de criar. Aí que vem a maluquice. Aí que vem a parte boa. Por quê? A gente primeiro tem que usar aquele card game. Pra usar o card game, é bem simples. A gente não fez aqui, ó, um export default, um exportando padrão, exportando como padrão o card game. Para usar esse card game no nosso main, a gente vai, aqui na linha 1, chamar import card game e a gente põe from, entre aspas. Aí a gente tem que colocar o caminho do componente. Repara que a gente tá na main. Então a gente tem que chegar até o componente, que tá dentro da SRC, na verdade. Então eu vou colocar ponto barra, ponto barra pra identificar a pasta raiz, que a gente tá a partir aqui da main mesmo, JS. E aí a gente pode ir pra SRC. Repara que o próprio VS Code já começou a dar umas dicas legais. barra, componentes, barra o nosso card game. E aqui que entra a parte da index, que eu falei um pouquinho atrás pra você. Lembra que eu falei que é interessante deixar como nome de index, não card game, de repente card game.js, o nome do arquivo? Por quê? No momento do import aqui, você não precisa especificar que é index.js. Beleza? Só e somente se você deixar com nome de index. Então eu não preciso especificar. Beleza? Pronto. Agora não precisa especificar, automaticamente o próprio JavaScript vai procurar por esse arquivo. Beleza? Ele não tá escrito, mas tá procurando pela index.js. Então tá pegando esse elemento e já colocando pra gente. Agora vamos ter certeza que tá funcionando. Pra ter certeza, o que eu vou fazer? A gente já tem ali o card game disponível. Antes de executar e tudo mais, eu vou executar não, já colocar na tela, fazer um passo antes. Eu vou criar uma constante e eu vou chamar aqui de cifrão HTML card game. Se é o HTML do card game, a pergunta que eu tenho pra você e tenta responder aí, pelo menos mentalmente ou jogando aí pra fora, se eu quero o HTML do card game, aonde que tá o HTML do card game? Beleza? Aonde que a gente criou isso? Se você já pensou, pô, criamos lá dentro da função. Perfeito. É dentro da função e é no return da função. Então pra acontecer de a gente pegar o valor desse return da função, a gente precisa executar essa função card game que a gente fez o import aqui na linha 1 dentro do arquivo main.js. Então eu vou escrever aqui, ó, card game, abre em fecho de parênteses. Então card game em fecho de parênteses é a execução da função card game, no momento que a gente executa, é retornado pra variável HTML card game o x, vou já falar como se fosse reaction, não é react ainda, né? A string que é a representação do nosso HTML. Então aqui dentro a gente tem apenas uma string que é a representação do nosso HTML de fato. Então pronto. Agora esse HTML a gente consegue ver se existe mesmo. Vamos dar um console log e eu vou fazer isso aqui, ó. Cifrão HTML card game. Vamos ver se realmente apareceu o card game na tela. Legal? No console, né? Lá do nosso navegador. Então eu vou dar um ctrl crase aqui. Deixa eu dar um ctrl c e rodar de novo aqui. NPN run dev. Vamos rodar isso aqui na sua aplicação. Então tá aqui, ó, local host porta 3000. Vou segurar o ctrl, clicar, vai abrir no meu navegador de preferência, que no meu caso aqui é o Firefox. E apareceu ali só o Marco Bruno, mas é o que a gente quer, não é uma informação na tela, né? Vou dar um ctrl mais aí, ó. Você pode ver o Marco Bruno, que é, na verdade, essa linha 8 aqui, né? Que é o text content. Por enquanto não é isso que a gente tá querendo verificar. A gente quer verificar no console. Então deixa eu dar um ctrl mais aqui também no console, ó. Se sai a string, ó. Saiu. Então, exatamente, article, card game, contexto e article. Então já funcionou. O nosso cartão já existe e já tá realmente pegando o valor, que é uma string. Só que agora a gente tem que pegar essa string que tá na variável aqui, ó, na linha 4, que é a variável HTML, card game, e fazer com que ela seja inserida, beleza? Dentro do nosso root. Pô, a gente já sabe fazer isso. É só vir aqui, root, text content, em vez de passar Marco, a gente passar o nosso cifrão HTML, card game. Pronto. É só isso mesmo. Vou voltar no navegador. Ih, hum. Foi, mas não foi, né? Ficou mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a representação que a gente gostaria do article é que não fosse representado como um texto, e sim como uma tag article, e o que tem que ser texto é só o que tá dentro, beleza? Dentro, de fato, ali do cartão. E aí você pode achar na internet, vou dar um ctrl crase aqui só pra fechar ali no nosso terminal, achar na internet um, uma outra, outro atributo aqui. Em vez de text content, uma parada chamada innerHTML. Porque é isso que a gente tá fazendo. A gente tá colocando dentro do root um HTML. Não usa isso. Não usa isso. Show? Não se usa innerHTML, beleza? Eu só vou mostrar aqui pro efeito didático. A gente já vai mudar isso, beleza? Agora vamos voltar lá, faz de conta que nada aconteceu. Então, se liga só. A gente tem o innerHTML aqui, que é algo que a gente pode usar aí com muito cuidado, e já funcionou, ó. Se a gente clicar aqui, ó, e selecionar o card game, a gente pode ver que já tá o article ali dentro do nosso root como esperado. Agora sim a representação da tag article, e a gente tem o card game ali de uma forma elegante, beleza? Bem tranquilo, na felicidade. Mas como eu havia falado, não é pra usar esse innerHTML. Por quê? Se você procurar aqui na documentação oficial do HTML, que você vai sempre procurar assim, ó, MDN, de Mozilla Developer Network, e procurar sobre innerHTML, e dar um enter, no DuckDuckGo, ou no Google, ou onde você preferir. Você vai clicar aqui, ó, element.innerHTML, e você vai dar uma lida. Tem uma parte aqui, que é a parte de segurança. A segurança tá falando pra você não usar isso, beleza? Por que que você não pode usar isso? Porque dá pra injetar uma tag script, e essa tag script vai ser considerada que é do site. Isso faz com que você consiga fazer umas brincadeiras bem interessantes. Se você manja de ajax já, você vai falar, eita, dá pra fazer umas coisas legais. Mas, por enquanto, é isso que é o problema de segurança, beleza? Tá vendo isso aqui, ó? Olha lá. Olha que legal. É isso aqui, ó. Beleza? É assim que você insere uma malandragem. Então, toma cuidado, beleza? Não usa isso por causa desse probleminha. Você pode jogar um alert que nem poderia executar, tá ligado? Como se fosse código seu. O desenvolvedor vai simular um código seu, beleza? Esse que é o maior perigo. Então, não usem, beleza? Não usem mesmo. Não usem inHTML. Mas existe uma segurança pra isso. Existe uma outra forma. É um método chamado adjacente. Acho que é insert. Deixa eu lembrar aqui, ó. MDN, insert, adjacente. Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Element. Aí a gente tem esse elemento aqui, ó. Vou clicar aqui e a gente já tem esse método. Esse método funciona um pouquinho diferente, ó. Você tem o objeto que é o target. O target é o seu alvo. Então, o objeto que é o alvo. No nosso caso, o objeto alvo, o elemento alvo, é o nosso objeto. Não, o nosso componente alvo é o root, que é a div ali, a raiz, né? Então, dentro dessa div, a gente quer inserir dentro dela o nosso HTML feliz. Então, aqui embaixo, ó, tem um exemplo bem legal. Como que funciona, né? Ah, deixa eu explicar aqui que é mais fácil. Como que funciona ela? Primeiro, você vai colocar o root. Depois, insert adjacente, element. Provavelmente, o meu inglês tá errado. Dentro de position, você vai colocar aqui qual é a posição que esse elemento vai aparecer a partir do root. Qual que é a ideia? Você tem quatro possibilidades. A primeira possibilidade é before begin. O que significa isso? Before begin é fora da nossa div root. Aqui é o parágrafo, é a expressão aí, né? O que a gente tem como alvo. Então, vai ficar no começo, mas fora. Se a gente definir ali naquele comecinho como primeiro parâmetro, after begin vai ser no começo, mas dentro. Before end, no dentro, mas no final. E after end, no final, mas fora. Beleza? Essa é a ideia. Exatamente logo depois. O que a gente quer é sempre jogar pro final. Sempre que a gente for inserir um elemento na tela, a gente quer jogar realmente dentro, mas no final. Então, é before end. Então, eu vou até copiar aqui. Não vou copiar nada. Vou escrever lá. Então, a gente vai trocar. Em vez disso daqui, né? Inner HTML. Vou trocar pra inserir o nosso HTML do jeito mais seguro. Insert adjacente. Em vez de element, que também dá pra fazer com element, HTML. Abre e fecha parênteses. Primeiro parâmetro. Before end. Pra ser dentro, mas no final. Vírgula. Depois, a nossa variável HTML card game. Salvou. Tudo na felicidade. Eu posso tirar o console agora. E a gente vai ver se continua funcionando do mesmo jeito. Só pra ver uma pequena diferença, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, ó. Card game. E vou mandar um oi. Só pra gente ver ali na tela uma coisinha diferente. Vou botar no nosso projeto, ó. Card game. Oi. Então, já tá funcionando. Aí, a gente criou um componente. Bonitinho aqui, ó. Com JavaScript puro. Beleza? Isso é JavaScript puro. 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 Não tem nada de novidade aqui. É só JavaScript. E inseriu ele na tela com o JavaScript puro. Legal? Repara que a gente já tem a responsabilidade do componente isolada. Lembra que eu tinha falado pra você que o componente tem que ser isolado. Acho que se eu não comentei, eu comento agora. Tem que ser isolado todo o código dele pra ele ser fácil de reutilizar. Pra gente reaproveitar ele várias vezes. Por exemplo, aqui no nosso código. Se a gente quisesse dois componentes card game. Dois. Legal? Como que a gente faria? É muito, muito simples. Muito simples mesmo. Então, eu quero esse e mais um. Beleza? Então, a gente teria que colocar dois. Dois? A gente pode vir aqui, ó. Mais card game. Abre, fecha parênteses. Então, eu tô... Isso aqui não retorna uma string. Então, pegando a primeira string. E a segunda string. Beleza? Eu poderia somar aqui embaixo também. De boa. Vamos ver se vai funcionar? Nem sei se vai funcionar. Mas vamos ver. Olha lá. Funcionou. Então, a gente tem a div 1, ó. E a div 2. A div não, perdão. O article 1 e o article 2. Então, já tá funcionando perfeitamente. Então, dá pra gente reutilizar esse componente várias vezes. Quantas vezes a gente quiser. A partir do mesmo, ó. Várias vezes. E se eu quisesse fazer também ali embaixo? Também dá, ó. Posso vir aqui, ó. E fazer aqui também, ó. Mais. HTML. Beleza? Aí, é uma questão de estratégia. De como você vai definir. E continuar funcionando do mesmo jeito. Show? Então, é isso. Muito simples. Muito feliz em criar um componente. Bem de boa. Na tranquilidade. Beleza? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Basicamente, é só. Se você tiver qualquer dúvida, lembra lá que você pode entrar no Discord da Club Code e tirar todas as suas dúvidas. Club Code é comunidade ali. O Discordzinho feliz que a gente se reúne pra trocar uma ideia. Beleza? Valeu. Obrigadão. E até o próximo vídeo. Falou.